DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O cara da rua é o da 11, não tem como, não tem jeito Elas pisam, manda beijo, pousa na cilindrada Elas pisam, manda beijo, pousa na cilindrada Ela sobe o morro, desce o morro, na KTM sem paca Ela sobe o morro, desce o morro, na KTM sem paca Na KTM sem paca, na KTM sem paca Sobe o morro, desce o morro, na KTM sem paca Ela só move o morro, na KTM sem paca Ela sobe o morro, nasce o morro, na KTM sem paca Ela sobe o morro, na KTM sem paca Ela pastou de mótão e as putas ficam pousadas CHIMI, 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 mai dano mais sai Puta, dá uma sentada, trua, vai dano mais sai Puta, dá uma sentada, trua, vai dano mais sai RQ em conquistar, agora no Tejal é sem errar Desce, bê-ste, beca e viela Hoje pode ser estagirado No canhão é melodia e Paulo enord bênção No canhão é melodia e Paulo enordה Payless No canhão é melodia e ações passadas Desce, bê-ste, beca e viela Hoje pode ser estagirado No canhão é melodia e Paulo en تón Elas pisca, manda beijo, vou usar na cilindrada, sobe o morro, desce o morro, desce o morro, na KTM sem placa Vai passar de motão e as putas ficam pousadas, KTM conquistada, vai dando uma sentada Vai putada lá sentada, vai dar uma sentada, KTM conquistada, e que se encarar Vai putada lá sentada, vai dando uma sentada KTM conquistada, vai putada lá sentada Desce, desce, beca e viela, hoje pode é sexta-feira No canhão é melodia, e pau em toda sorteira No canhão é melodia, e pau em toda sorteira No canhão é melodia, a som passa não Desce, desce, beca e viela, hoje pode é sexta-feira No canhão é melodia, e pau em toda sorteira DJ Edson Lucas, uma quadra do de São Paulo Uma quadra do de São Paulo Uma quadra do de São Paulo O cara da rua da Oscar Não tem copo, não tem jeito Não tem copo, não tem jeito O cara da rua da rua Não tem copo, não tem jeito